Rapaziada, tamo na BGS, Chavinho do Pó tá na BGS hoje, rapaziada, já deixa o like, já se inscreva no canal, hoje tem atrocidade pra vocês, manda um salve pro Didi, salve pro Didi, toma aí, já deixa o like, se inscreve no canal, vídeo em pé pra vocês, rapaziada, vamos entender os cosplay hoje, Chavinho do Pó tá no povo, Chavinho do Pó é do... mulher, 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 pergunta séria. Solta daquela ligação. Pode desligar da ligação. O que tu achou da minha fantasia, sem ser... Muito legal, uma grande homenagem ao... ao criador de Chaves também. Roberto, Roberto Bolanos. Sim. Eu sou o primo do Roberto Bolanos. Ô, imagina. Eu, veio pra ver quem é aí. Eu vim pra ver os estandes, pra dar uma olhada. Pegar um brindezinho. Exato. Gosto de dar um brinde? Pode. Agora, o que que eu vou encontrar pra dar brinde pra ele? Chega aí, pai. Teu brinde. Opa. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus te ouça. Pode ir, pode ir. Pode ir. É, bobe pro cara? Bobe pro cara, rapaz. A atrocidade aqui é pior, pai. Não, ó. Você é foda. Eu sou bonitão? Bonitão, pai. O bonitão é você, pai. Ó, o bagulho é o seguinte. Calma aí, pisei no quatro quina. Posso usar meu bordão? Ah, fica bom. Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Ó, o bagulho é assim. Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Ó, quero ver todo mundo dando like aí, que o parceiro merece, certo? Que ele é foda, certo? Ai, quanto custa o teu outfit? Meu outfit? Ó, Nikezinho, pá. 600. Calça, 200. É, jaquete é da Mormai, 200 também. Bagzinho, 200. Chaveirinha, eu que fiz. Óculos, não sei de onde veio, certo? E o botãozinho? O botãozinho tá no valor aí de quem jogar mais na roda, certo? Fala baixo que vão comer. Chavinho, dinheiro pro chavinho, dinheiro pro chavinho, pai. Cês só querem tirar foto, mas não querem dar dinheiro. Cês não querem dar nada. Léo, estronda. Não. É o Léo, estronda. Para de usar bomba, Léo, para de usar bomba. Todos os dois me querem. Ah, filho. Tá bom, tá bom, mas não se rir. Tá me seguindo, rapaz? Tá me seguindo, rapaz? Quase que eu pego ele na chinelada. Rapaziada, o que cês acham do meu cosplay? Tão falando que é o mais pobre aqui do rolê. Cê acha que é o mais pobre, pai, daqui? Acho. Meu cosplay hoje. Acho. Não tô valendo nada nesse lugar. Tô valendo nada. Trevista, entrevista. E tem a... E tem a parte... Falando com quem? Com o ex? Com o material de marketing também. Caramba, tô valendo nada. Tô perdendo até pra ligação, rapaziada. O Chavinho só tá tirando foto, mas não ganha dinheiro. Cês não me dão... Que Deus me dão. Hoje só tem macho. Posso usar meu bordão? Não. Posso usar meu bordão? Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Meu bordão, hein? Nossa, parabéns. Deixa eu ver essa espadona, pai? É. Espada grande. Negativo. É pequenininha? É, que nem a minha. Deixa eu ver. Deixa o Chavinho ver, deixa. Deixa o Chavinho ver. O Yonho já tem pra você lá. Mais um pouquinho como ele. Aqui é rock and roll, pai. Rock and roll, pai. Geladinho. Eu tô com o botão pegando fogo. Ah, eu apago. Eu tô com o botão pegando fogo hoje. Eu te dou Ice Gucci. Usa teu bordão aí do gelado aí. Oh, ai. Se quer ser um cosplay de respeito, usa o bordão. Fica frio aí. Trabalho. O meu é o mais difícil, né? Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Tem Chavinho pra todo mundo hoje. Aê! Eu vou dar comida pros pobres! Aê! Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Você é pobre? Aê! Pobre! 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 Eu não imaginei ouvir isso do Chaves, beleza? Eu sou o Chaves da RedeTV. Da SBT eu não sou não. Oi? Tá de Sakura? Errei, errei. É que eu não sou desse mundo. Só vim aqui pra ganhar dinheiro dos nerds. A gente também não é. Vocês são do LOL, né? É. Eu tô de quê? De SBT. Se vocês acertassem, eu ia dar mil reais no Pix. Podia ser, né? Cadê o Silvio Santos? Mas agora não vai ganhar. Se falasse Chaves, ia ganhar mil reais. Opa! Vem! Oi! Tá de mulher? Tô de made. Tu é menina ou menina? Sou uma menina. Agora eu vou me dar bem. E aí? Nesse golpe eu tenho um presente. Eu tenho um presente. Que é um presente? Qual é o presente? Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Vai lavar o prato, mulher! Lugar de mulher lavando o prato! Vai devolver que eu tenho que usar mais essa piada. Depois você pega, depois eu pego. Tem várias em casa. Várias esponjas. Vai tá gostoso, hein? Se esse não dá, quem dá? Quem dará? Boa, rapaz. Gostei da piada machista. Já pode ser contratado. Eu e o Jimmy aí pau a pau. Entrevista, entrevista, sério? Tá podendo, tá podendo. Diga. O que que tu acha se soube o machismo? Feio, né? Não tá podendo mais. Coisa feia. Vai lavar o prato. Obrigada, amigo. Obrigada. Tô precisando até, caso a minha filha se abra. Lava bem? Mano, já lavei melhor. Meu irmão é foda. Ah, você pode ser uma das melhores lavadoras de prato do Brasil. Obrigada, amigo. Eu me queimei. Você não gostou do meu cosplay, não? Você olhou meio com nojo. Nada, eu adorei. Porra, adorei seu cosplay. Tá bom, tá bom, mas não se irrite. A sua tá tarde também. É que eu fui preso duas vezes. Ah, tá tudo bem. Quantos anos você tem? Adivinha. Dá uma volta aí. É menor de idade. É menor de idade. Eu tenho 16. Devolve, devolve a bucha. Devolve a bucha. Devolve a bucha. Quero presente, quero presente. O que é o Sasuke? É o Sasuke? Faz o Shidorinho aí, faz o Shidorinho. Você não fez o Shidorinho, você ficou com vergonha. Você tem que arrumar o cosplay, ó. Eu tô ridículo. Tô ridículo, mas eu vim aqui. Adorei o chinelo. Gostou? Meu Deus, bem quadrado. Mais de mil reais chinelinho. Vieram pra quê aqui? Pra passear um pouco. Três horas da tarde, era pra estar trabalhando. Não, 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 não. Eu sou empregada. Vocês não gostam de trabalhar igual eu? Eu sou empregada. É nóis. Que eu trairia essas duas, é brincadeira. Trabalhar um pouquinho, rapaziada. Opa. Vamos parar de ir nas feiras, vamos trabalhar um pouquinho. Ah. O bago de games é coisa de vagabundo. CLT pior ainda. É o quê? CLT não. CLT nunca. CLT nunca. Nunca vai trabalhar? Nunca. CLT não. O nível do meu vídeo tava aqui, ó. Você foi falar isso, ó. Caiu o nível do meu vídeo. Você é louco. Quer ser o quê quando crescer? Você quer ser jogador. Ser jogador? Sou. Deixa eu dar alegria nas suas pernas. Vou fazer ele jogar bem. Dá uma bicuda igual a bicuda do Rio. Pedala, Robinho. Pedala. Pedala, Robinho. Vai com calma, Robinho. Gostou da entrevista aí? Gostei da hora. Da hora. Agora é o cachê, né? Cachê? Tô duro. Tá duro, não. Eu também tô duro. Ah. Aqui embaixo. Ixi, lá ele. Rapaziada, tô trabalhando demais. Cansei de trabalhar. Tô trabalhando muito. Tô trabalhando demais nessa feira. É muito trabalho, é muita merdalha. Chega de trabalho, vamos descansar um pouco. Sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto. Vai com calma. Vocês são nerds? Rapaz, é o que não falta no sangue. Mas tudo, vocês têm tudo de nerd? Que é não ter emprego, bate punhete. Vê rentar e o que é mais que falta. Vai com calma. Ele é o kit completo dos nerds. Trabalhar, né, rapaziada? Hora de andar na feira e trabalhar. Tá bom, tá bom, mas não se irrite. Olha os cosplay aí, ó. Opa, tranquilo? Oitinho aí, pra SBT. Oi. Deixa eu ver tua espadinha. Joga espada pra jogo. Quer pegar na minha espadinha? Vai com calma. Pode pegar? Pode pegar, pode. Tá dura, tá dura. Calma, devagar. Caralho, Chaves. Ui, misto. Quem que é Chaves? Quem que é Chaves, rapaz? Sou seu madruga, pô. Sou seu madruga? Pague o aluguel. Ah, não, é seu barriga. Ah, é? Tá bom, putinho de dispersão? Olha, que espada dura que cê tem. Só não usa tadala. Tá cedo aí. O quê? As crianças menosprezam eu. Você é legal, Chaves. Você é legal, você é legal. Só porque eu tô com a fantasia de um real e meio. Tá muito foda, Chavinha. Vocês acham que eu sou pobre? Não. Não, não. Então eu quero ver o grito. Não. Vai, bem alto. Não. Eu sou pobre? Não. Eu sou bonito? Sim. Eles são mentirosos. Não tem presente não, rapaziada. Não tem presente não. Bote em mim que eu sou deputado. Chavinho do pó. Tá bom, tá bom. Mas meus primeiros fãs. Amigo? É. Cem reaisinho no Pix. Como assim? É que eu tô dura. A fase do Brasil tá difícil. A minha também. Tá dura também? Não. Então eu vou fazer essa sessão pra você. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mas não se irrite. Obrigada. Solteira? Casada. Ai! 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 Ai, Chavinha, eu tô com presente aqui no meu... Que presente? Tô até medo do presente do Didi. Eu tenho presente legal aqui. Vamos mudar pra pessoa? Eu vou fazer uma pergunta. Moça, moça. Questionário valendo presente. Questionário valendo presente. Se acertar, ganha. Ah, tá. Qual é a cor do CJ? Quem que é CJ, meu Deus? Do GTA Sandra. Ele é... Preto. Ganhou, ganhou. Isso é racismo. Ele não é preto, não. Ele é o que, então? Se chama de... Ele é negro. Não, negro é racista. Você vê... Você fala gato preto. Você fala gato preto. Gato negro. Gato preto. Entra, que discussão boa. Negro é racista. Pabro maçã e tábua, tá discutindo. É um termo que nem todo preto aceita, entendeu? Gostei. Porque, ó... Você... Coisas boas remetem à cor preta. Por exemplo, eu tenho um carro preto. Eu tenho um diamante preto. Entendeu? O que me explicaram foi isso. Que coisas boas remetem ao preto. Vamos te falar uma coisa? Tá maravilhosa. Ai, obrigada. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha pra nós. Não, desse jeito que você falou aí não deu, não. Desse jeito como? Desse torce de malícia eu não dou, não. Nunca, eu sou entrevistador, sério, repórter. Não, eu não gostei. Mas você ganhou do presente. Você ganhou do presente. Tem que fechar o olho. Agora faz assim com a mão, assim. Fecha o olho. Não vou com o olho fechado. Ai, obrigada. Tá assinada já. Você vai ver minha carteira. É minha carteira. É meu. CLT nunca. Eu quero emprego. Eu quero emprego. Gastar dinheiro. Tá solteira, mano? Solteira? Ah, nunca me deu bem. Vai trabalhar. Quer ver eles correrem? Meu Deus. Sai daqui. Seus nerdalhados. Sai, nerdalhada. Sai, nerdalhada. Tá com time hoje. Ano passado você tava sem graça nenhuma. Chavinho tá com fome. Tá com fome, Chavinho. Chavinho tá com fome. Caralho, Chavinho. É o Kokimoto. Caralho, Chavinho, mano. O amigo do Cirilo. Caralho, é o vídeo do vídeo, mano. Caralho, cara. É duplo sentido. É Elon Musk. Tamo junto, Chavinho. Fala japonês, Kok. Eu não. Ele não sabe falar japonês. Então fala aí pra mim, pro meu vídeo. É o cara tá tirando foto, velho. O cara é famoso. Ele é o Jack Chan. Foda, o cara é famoso, mano. Vamos falar um papo sério? Fala. Quanto tu ganhou no carrossel? Mano, é... Vai dar um cliquezinho, um cliquezinho. Entendi. Cara, pra um clickbait? Não, clique não. Fala o real. Eu ganhei o suficiente, velho. Fala o salário. O Silvio Santos deu bom. Meu, pior que, mano... Pior que naquela época o salário... É a criança, né? Mas, ó, tem aí. A Bibi fez um vídeo falando quanto que a gente ganhava. Quanto? A gente ganhava 4 reais por mês. Dá um presentinho. 4 mil reais? Pra gravar? Cadê o presente? Boa, mano. Como é que você tá, velho? Boa. Ó, pra você ganhar 5 mil. Você ganha 5 mil. É, carteira de trabalho. Tem que trabalhar. Influencer não trabalha, galera. Ele ficou com medo da carteira de trabalho. É brincadeira. Pai, o cara ganhava 4 mil no carrossel, mano. É muito pouco. Esse aqui, pra fazer essas merda, ganhou 10 mil. Eu vou te pagar depois. Eu quero é dinheiro. Eu quero é dinheiro. Você perguntou quem quer dinheiro? Eu quero. Eu quero. Ah, eu quero dinheiro. Ah, vai tomar... Porque eu vira o Silvio Santos, rapaz. Quanto de dinheiro você quer? Quanto de dinheiro você quer? Quanto? Vamos falar a realidade? Ah. Dozentinho. Dozentinho? Então vai trabalhar, vagabundo. Tu falou o quê? Vai. O quê, rapaz? Fizemos... Essa galera de emo é foda. Depois vai ouvir o Pipe chorando. Cem reais, tapa na bunda. Cem reais. Pra quem apanhar? Cem reais? Pra apanhar. Cem reais? Só pra apanhar. Ah, então... Ó, cuidado, hein, mano. Sou magrinho. Lá ele. Chinelo, mano. Lá ele. O cara não me paga nenhum jantar, mano. Lá ele. Lá ele, mano. O que é isso? O que ele sentiu? A tromba do Filipinho. É brincado. Pai, cê acha? Eu com esse cosplay de pobre, eu tenho cem reais, pai. Eu acho que cê tem. Eu tô mais ferrado que vocês. Eu tô duro. Dê o que pra mim aí? Você colando seu celular sem capim aí, mano. Sério. Pra mim? É, pra você, pai. Eu só me lasco na BGS, não viam nada. Tô passando, rapaz. Tava passando aqui. Desculpa. Comida? Isso. Isso, 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 isso. Comida. Isso aí é de pimenta, pimentada. É o quê? Pimentada. Comida. Comida, comida, comida. Comida. É? Claro. Então come. Enche a mão, porra. Enche a mão, vai. Você quer? Oi, Chave, cê tá bom? Cê viu que eu tô comendo muito. Então eu não tô bem. Por quê, Chaves? Tô passando necessidade. Ah, é verdade. Cê mora lá naquele barril, né? É. É foda. Bem na favela. É. Tu tem uma cara de tristeza. Eu não, eu sou muito feliz, Chaves. Vou contar uma piada pra te animar. Tá bom. Conte. O que o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um trava-língua isso aí, Chaves. Não é piada, né? Não. Me dei mal. Tô aqui só pra comer a comida dos outros. Pode perguntar uma coisa? Pode. A entrevista da entrevista? A entrevista. Mais trabalho pra mim. Não. Eu odeio trabalhar. Por que que cê vem de Kiko? Não, eu vim de Chavinho. Não é a roupa do Kiko? Não, é do Chavinho. Certeza? Te juro. Mas parece que é do Kiko. Gostou? Gostei. Posso usar o bordão do Kiko também. Qual o melhor e o pior jogo pra você? Pior jogo? Prison Break eu não gosto tanto. O melhor jogo é Attack on Titan. O que que cê acha de LOL? LOL? Sendo sincero. Sinceridade. Eu vou falar um bagulho que é baixo talão. Sinceridade. Posso falar o que tá dentro de mim? Do que seu coração mandar. Eu amo, eu adoro, LOL. Eu amo, LOL. Eu adoro, eu adoro. Tem comida aí? Você veio comendo comida do lixo? Não, mas... Essa piada vai pro vídeo. Não, que bom. Foi boa essa piada? É, eu te beijo no hospital. É isso. Jogou praga pra mim? Não, verdade. Mas de que? De que o que? Já trabalhou já? Acabou? Acabou aqui. E eu aqui, continuo. E eu continuo. Uma hora aqui, falando. Eu tô de skin de Fortnite. Aquela do tubarãozinho. Posso dar na cabeça de alguém? Quem será? Quem será o próprio? Eu vou dar na cabeça de alguém hoje. Eu vou dar na cabeça de alguém. Esse aqui tá pedindo. Ele tá me olhando com a cara. Ele tá querendo. Você quer aparecer, fofinho? Meu Deus. Meu Deus. Ele quer tirar uma arma. É pior que arma. É pior que arma. Sai. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Onde fica a estande do Toguro? Não sei. Onde fica a estande do Toguro? Cadê o Roberto Bolianos? Eu vim só pra ver ele. O Chaves, Roberto Bolianos, ator. Conheço. Eu vim pra ver ele. Não encontrei. Eu vim de Manaus. Não encontrei ele também. Mas ele morreu. É, então. E como tem ele? Você tá rindo? Isso vai dar um cancelamento. Tô bravo com você, Chaves. Por quê? Cadê o nosso futebol, Chaves? Mas tu joga bola? Opa, rapaz. Não tem cara que pedala bem, hein? Opa, quer uma habilidade aqui? Pedala aí, Robinho. Mas não. Aí eu vou ser cancelado e você vai... Aparecendo choquei. É mesmo? Ele pisou a cadeirante. Ah, rapaz. Mas aí eu quero que choque esse lastre. Quer ver ele sair andando? Quer ver ele sair andando? Olha! Isso, aí ele levanta. Aí ele levanta. Isso vai dar um trabalho. Entendeu a piada, rapaz? Entendeu? Aí tu vai ser meu liminha. Pô, tá pensando em passar um pretinho nas rodas? Na minha rodiga. Limpa a roda dele. Limpa. Deixa eu limpar a roda. Não, não, pra zoar não. Limpa a roda. Limpa. Não, limpa a roda aí, cara. É pelo colo dele. Senta no colo dele e limpa a roda. Limpando a roda do menor. Se sentar, será que fica duro? Minha vez de limpar a roda. Se cuida, pai. Gostei de tudo. Tu é engraçadão. Como é teu nome? É, meu nome? Hot Wheels. Vamos, Jô. Esse... Ele quer... Mas o nosso futebol tá vivo, hein? Vamos na festa do Didi? Vamos. Não, não vamos, não. Eu esqueci quem era ele. Eu esqueci quem era ele. Não vamos, não. Cuidado. Vai voltar de cadeira de roda de novo. E aí? Viu a piada que eu fiz? Foi pesada. Muito engraçada. Não gostei dele, não. Sai! 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 O que, o que? O que que você falou? Sessão de foto com o Ed lá. Bora, bora. Mas eu que sou famoso. Eu sei. Me dá um abraço. Caramba, famoso pra caralho. Ele me quebrou, ele me quebrou, ele me quebrou. Trabalha não pra ele ver amanhã. Trabalha não, Ed. Pra que, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Me diga pra que, amigo. Tu é a fantasia mais bonita dessa. Você é gringo, pai? Todo. Eu falo espanhol, agora. Que isso. Vai tirar o que? Tira uma picchurri. Como assim? Eu, do Nordeste. Você acha que eu falo inglês? Uma picchurri. Uma foto. Tirava uma picchurri aí. Não, tira uma picchurri. Você é o Miles Morales, né? Foi quase, foi quase. Eu tô bonito ou não? Tá. Tá picota. Picota? Isso é marginal? Picota, rapaz. Picota. Tu é o chave nordestino, né? Chave do pó. Chavinho do pó. O que é? Meu vídeo só é cancelamento. Nunca é piada boa. Olha o povo apontando pro meu chinelo. É, o trabalho do Tólico, porra. Casal, casal. Então, deixa o chaveca, então. Então, deixa o chaveca, então, você não é casal? Ah, não é, não é, não é, não é? Ah, não é, não é, não é, não é? Ah, não é, não é? Foi mal, foi mal seu comediante. Foi, foi. Tô fazendo uma entrevistinha também. Pô, fica aí, cara. Não competir quem é a melhor entrevista? Cara, talvez você ganhe, né, cara? Eu não sei... Aqui eu tenho mais liberdade de expressão. É, então eu não. Aqui eu posso fazer piada do Robinho, Daniel Alves. É, mas se eu fizer, eu sou demitido, né, parceiro? Aqui só o YouTube. Faz um, vai, só pra ver. Faz um, vai. Não, ele não vai ver, não. Ele não vai ver. Aí minha chefe vê, eu tô na merda, né? Uma só, uma piadinha de cadeirante. Não, hoje não. Já vi que vai dar cancelamento. Eu tô acima do tempo. Eu fiz a piada de Esquadrão Suicida e cantei uma música. Sim. Pra te conquistar. Ah, que foi. Conquistou? Conquistou. Vale o quê? Vale, tu tem. Beijinho? Pode ser. Bem lentinho? Pode ser. Posso me aquecer? Pode ser. Vai, tira, Felipe Apeleu. Mentira, Felipe Apeleu. Pode ativar? Isso, isso, isso. Perdi o bebê. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Não mostra o lançador de teia. Não mostra. Eu tive meu dinheiro aqui. Que isso? Os caras é anaconda, é anaconda doido. Rapaziada. Essa foi a primeira parte do vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. É um beijo pro vídeo, tá bom? Felipinho Apeleu, Chavinho do Pó. Com Liminha. Vamos, Liminha. Vamos, Liminha. Tchau, tchau.